Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o Daniel, seja bem vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar de mini samambaia, havaianas, olha que bacana. Hoje vamos fazer o reprante dela, se você gosta de samambaia e já vem comigo, vamos fazer esse reprante junto. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Para os novos que estão chegando, muito obrigado, para quem já está com a gente, só tenho a agradecer. Então, estou com esse vaso aqui que eu fiz, feito de resto de cerâmico, tem uma vazão boa nele. Se você está interessado em saber como faz, vou deixar o link desse vaso aqui em cima no card e no final. É bacana demais, super fácil, simples de fazer. A gente vai plantar a samambaia nesse vaso aqui. Em primeiro lugar eu vou, vamos colocar um pouco aqui de unhos de minhoca. Olha que bacana, é muito bonito. Inclusive, eu estou com a samambaia normal aqui, vou virar a câmera para vocês verem. A samambaia deixa seu ambiente muito bacana demais e sem contar que purifica o ar. A gente vai tirar aqui desse vaso, vou colocar ela direto aqui. É uma excelente planta para você deixar dentro de casa. Ela não gosta de sol. É excelentemente para você deixar dentro de casa ou em meia sombra. Lembrando que ela precisa de bastante água, não demais para não enxacar a planta. Mas sempre tem que colocar água nela. Então, eu vou colocar água nela. Então, eu vou colocar água nela. Essa mini samambaia é uma planta muito bonita mesmo. Olha que bacana. Agora vamos... Aqui, para que saia essa terra aqui. Vamos colocar umas pedrinhas. Aqui, eu tenho uma pedra branca. Tem bastante pedra que sobra. Tem uma colorida. Aqui, olha. Eu tenho essa amarela. Eu acredito que com a amarela vai ficar mais bonito que o vaso já é branco. O que é que vocês estão fazendo nesse sábado aí, todo mundo em casa? Então, vamos assistir vídeo. Deixar aquele joinha. Quem gosta de fazer vídeo, faça vídeo aí para a gente. Para a gente sempre estar interagindo. Para mudar um pouco as coisas. Quem puder ficar em casa, fique. É muito difícil ficar em casa sem ter recurso. Eu estou trabalhando. Não tem jeito. E vamos estar sempre rezando para essa crise passar logo. Para todo mundo voltar à rotina normal. É isso que a gente pede. Pede adeus todo dia para proteger nossas famílias que mais precisam. Pessoas de idade. Nossas crianças. Para que... As coisas voltam ao normal logo. Essas pedrinhas aqui, eu pago um real e cinquenta em cada saquinho desse. É muito bom colocar as pedrinhas. Porque para deixar o seu vaso mais... Mais bonito. E aí, vocês gostaram? Olha que bacana. Se você gostou, já deixa aquele joinha para a gente. O replanto é muito fácil. Lembramos que toda plantinha que você comprar... Vindo em vaso desse é muito importante. Já fazer a troca. Trocar o substrato. Porque vem o substrato de... Quimicamente de estufa. E a planta não se dá muito bem quando sai de lá. Da estufa. Você vê que ela está bem verdinha. Bem diferente. Aqui ela vai mudar um pouquinho. Mas eu vou colocar ela no canto bacana. Sem pegar a luz do sol. Quer dizer, a luz do sol só um pouquinho. Com bastante água. Essa mamãe é muito importante que você regue ela com o borrifador. Sempre que puder. Igual eu faço com essa aqui. É sempre verdinha. A gente está sempre regando com o borrifador. Eu e a minha esposa. Para ela estar sempre bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.